Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, o benefício é no valor de um salário mínimo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 5 milhões de hectares hoje no Brasil são de agricultura irrigada e a meta é dobrar essa área em 6 anos. Consumidores já fazem as contas para saber quanto vão economizar com a redução da tarifa de energia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de R$ 678. E para alertar quem ainda não retirou o benefício, o Ministério do Trabalho começa a enviar este mês uma correspondência. Quem não sacar o dinheiro até 28 de junho perde o direito. Mais de 20 milhões de trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos têm direito ao abono salarial. 90% deles já foram receber o benefício que começou a ser pago no dia 1º de julho do ano passado. O Sudeste foi a região campeã em pagamentos de abonos. No Nordeste foram pagos 4 milhões e 200 mil benefícios. Na região Sul foram 3 milhões e 300 mil. No Centro-Oeste quase 1 milhão e 400 mil. Na região Norte foram pagos 950 mil abonos. Mas 1 milhão e 900 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O Ministério do Trabalho vai enviar uma carta a esses trabalhadores para alertar sobre a retirada do abono. O PASEP é pago aos funcionários públicos e deve ser retirado em agências do Banco do Brasil. O PIS é pago aos outros trabalhadores nas agências da Caixa. O abono é de R$ 678,00, valor do salário mínimo. E quem não sacar o dinheiro até o dia 28 de junho perde o direito. O abono salarial é pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2011 e recebeu, nesse período, no máximo dois salários mínimos por mês. Ele é, para nós, considerado um 14º salário para os trabalhadores que têm o menor rendimento. Então, trabalhadores que ganharam até dois salários mínimos têm direito a mais um salário mínimo na sua vida laboral. Você já ficou desempregado? Recebeu o seguro-desemprego durante esse período? O benefício é uma garantia constitucional. Veja agora como essa assistência financeira é concedida a quem pode ter acesso às parcelas e aos cursos de qualificação que ajudam os profissionais a se reinserir no mercado de trabalho. Miriam é estagiária de recursos humanos em Brasília. Em 2012, ela era supervisora de telemarketing em um call center de outra empresa. Ela cursava uma faculdade particular e conta que foi o seguro-desemprego que ajudou a família nas despesas do dia a dia. Eu recebi durante cinco meses, foi muito bom, foi o período que eu estou cursando a faculdade e foi um tempo que me ajudou. Esse período que eu fiquei recebendo o seguro-desemprego, deu para pagar a faculdade e ainda deixar para alguns dois meses a mais ainda para suprir. O seguro-desemprego é um benefício garantido desde 1986 a trabalhadores que tiverem sido demitidos sem justa causa. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, das pessoas que receberam o seguro no ano passado, a maioria, 70%, ganhava pouco mais de mil reais. É excelente para o cidadão, né? É muito bom, né? Ajuda nos momentos que a pessoa está desempregada, né? Os trabalhadores desempregados que trabalharam com carteira assinada entre seis e onze meses nos últimos três anos têm direito de receber até três parcelas do seguro. Quem trabalhou de 12 a 23 meses no período pode receber até quatro parcelas. Já quem esteve empregado com registro por mais de 24 meses nos últimos três anos pode receber até cinco parcelas do seguro-desemprego. É uma coisa boa, né? Para quem vai ficar desempregado, recebe durante um mês aí até achar outro, né? O secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego alerta para o uso indevido do benefício, quando o empregado e o empregador fazem uma combinação para que o trabalhador acesse o seguro, mas continue trabalhando informalmente. Ou ainda fraudes realizadas por quadrilhas. No final do ano passado, a Polícia Federal, junto com o Ministério do Trabalho, desbaratou uma quadrilha que atuava em quatro estados. E a fraude que foi identificada dessa quadrilha chegou a 30 milhões de reais. Era uma quadrilha sofisticada, que falsificava documentos, identidades, carteira de trabalho, criavam empresas fictícias, né? Todo um processo altamente sofisticado para fraudar o seguro-desemprego. Em 2012, o bloqueio das parcelas com indício de fraude chegou a 600 milhões de reais, 2,5% do total de parcelas emitidas. O seguro-desemprego é pago a partir de um fundo, um fundo de amparo ao trabalhador, o FAT. E o FAT tem que ter um equilíbrio também. E toda e qualquer fraude que acontece está levando dinheiro do fundo, tá certo? E isso está prejudicando os trabalhadores. Menos trabalhadores poderão acessar o seguro se os recursos forem desviados. Além do benefício, o programa seguro-desemprego também está integrado com políticas de qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Todo trabalhador que vai acessar o seguro-desemprego pela terceira vez, ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar matriculado num curso de qualificação profissional. Senão ele não vai receber o seguro. E também estamos melhorando o nosso processo de intermediação da mão de obra. Todo trabalhador, quando ele vai pedir o seguro, é ofertado a ele uma outra vaga no mercado de trabalho, que seja compatível com a que ele exercia anteriormente. Este ano, o cálculo da correção do seguro-desemprego será feito com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo reajuste é de 6,2% e não atinge quem se enquadra na primeira faixa salarial de até R$ 1.090,00, que é cerca de 70% dos beneficiados. O reajuste do benefício para essa maioria continua sendo feito com base na correção do salário mínimo. E a partir desta terça-feira, quem for financiar imóveis acima de R$ 500 mil pela Caixa Econômica Federal vai contar com taxas de juros mais baixas. A redução é de 0,5% em média. Para conferir a tabela com os novos valores, basta acessar o site da Caixa. Estão abertas até 24 de fevereiro as inscrições para capacitar profissionais de saúde e assistência social a trabalharem junto a usuários de álcool e drogas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A novidade da edição deste ano do curso é a maior participação de assistentes sociais, que tem um papel fundamental na interação com os usuários de drogas. Quem tem mais detalhes é Sejana Passos, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Boa noite, Sejana. Boa noite. Então, agora nós estamos na quinta edição do curso e ele está dando uma atenção especial aos assistentes sociais. Por que isso? Bom, Paulo, essa maior oferta de Vavas e essa participação massiva de profissionais da assistência social vem no sentido de que somente por meio do cuidado integral aos usuários, ou seja, reunindo práticas de saúde e assistência, é que se pode oferecer um cuidado realmente recuperativo, propiciando a recuperação dessas pessoas. Como vai funcionar o curso? Esse curso funciona à distância, com a oferta de um material que é enviado à casa do cursista, antes do início do curso e ele conta com 120 horas, é um curso modular e durante o curso são feitas várias avaliações e a troca, permitindo assim um conhecimento dinâmico e também o contato entre todos os profissionais ali participantes. O curso faz parte das ações de enfrentamento do governo federal em relação ao crack, que é um problema de saúde pública. Como que você vê o curso nesse contexto? O curso, com essa abordagem integral, ele permite o entendimento de que como o problema de saúde pública é somente por meio de ações integradas entre os diferentes tipos de intervenção, como saúde, assistência, segurança, é que realmente pode se propiciar um entendimento da questão e o enfrentamento devido pelo poder público a ela. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Paulo. Facilitar o acesso das trabalhadoras rurais à documentação. É este o objetivo de mutirões que levam cidadania a diversas regiões do Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O foco principal desses mutirões são as mulheres acampadas, assentadas, as agricultoras familiares, pescadoras, artesanais, extrativistas, quilombolas, indígenas e também mulheres atingidas por barragens. Carla Ora, diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui com a gente ao vivo no NBR Notícias, vai explicar como é que funcionam esses mutirões. Diretora, o que são esses mutirões? Que tipo de documentos as mulheres, as trabalhadoras rurais, podem tirar nessas ações? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Os mutirões de documentação, nós dizemos que é a porta de entrada das mulheres para acessar as políticas públicas. Então, ao ir nessa atividade no seu município, as mulheres agricultoras assentadas, enfim, as diferentes participantes do meio rural, podem acessar sua certidão de nascimento, CPF, carteira de trabalho, a declaração de aptidão ao PRONAF e diferentes outros documentos, civis e trabalhistas. E são justamente esses documentos que permitem a elas acessar as políticas públicas. Quer dizer, são documentos que são bastante importantes. São documentos essenciais para que elas possam acessar programas, quer seja da Previdência, programas, quer seja do crédito para produção, programas de compra de alimentos, entre outros. E as prefeituras que têm o interesse em receber essa ação, receber os mutirões, como é que elas devem fazer? As prefeituras que já identificaram demandas de ausência de documentação junto às trabalhadoras rurais, elas podem nos procurar diretamente no Ministério do Desenvolvimento Agrário ou ligando pelo site, ou procurar os diferentes parceiros do comitê gestor do programa no Estado. No seu município, nós temos parcerias com as entidades que executam políticas de assistência técnica ou com diferentes órgãos, como o INSS, Secretaria de Segurança Pública, entre outros. Pode demandar um mutirão no seu município e ele vai ser agendado junto com o planejamento dos mutirões nesse Estado. E aí, nesse caso do mutirão, vocês deslocam uma estrutura para o município? Como é que funciona isso? Perfeito, Ricardo. Os mutirões fazem parte do programa que eles aconteçam o mais próximo possível da comunidade onde essas trabalhadoras se encontram. Então, a gente tem, para isso, uma estrutura de que a gente chama de unidades móveis, que são chamados expressos cidadãs. São ônibus que têm junto diferentes picapes, outros meios de transporte, que levam as equipes da capital ou dos municípios para essas comunidades onde os documentos são emitidos. Também agradeço, então, a entrevista à Carla Hora, diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E lembrando que, no ano passado, foram realizados 685 mutirões que atenderam 112 mil mulheres que tiraram 226 mil documentos. Outras informações para as prefeituras interessadas nesses mutirões podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Mais de 5 milhões de hectares hoje no Brasil são de agricultura irrigada. A nova política de irrigação nacional foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na última semana. E a meta é dobrar essa área em seis anos. Numa chacra de dois hectares na área rural do Distrito Federal, seu pantaleão e o filho Raimundo cultivam quiabo, machixe, milho, mandioca, pimenta de cheiro e giló. Uma cultura de subsistência familiar virou negócio depois que seu pantaleão resolveu cultivar usando irrigação por gotejamento, o que trouxe fartura e renda para a família e produtos com qualidade para o consumidor. Melhorou 100%. A primeira coisa é só alimentar menos família. E hoje alimenta a família da gente e outras e muitas famílias que daqui vai para muitos e muitas meses. Com a ajuda da Emater do Distrito Federal e de um poço que bombeia água para o reservatório, os agricultores ganharam muito com a irrigação. Eles conseguiram dobrar a produção. São colhidas cerca de 70 caixas de verduras por semana. Melhorou bastante na produção, na renda, na qualidade e na facilidade. Porque às vezes a gente está colhendo e está molhando ao mesmo tempo. Para estimular a produção agrícola e promover o desenvolvimento em áreas com baixos indicadores de desenvolvimento social e econômico, o governo federal criou a nova política nacional de irrigação. Os produtores rurais que praticar agricultura irrigada terão algumas vantagens, como por exemplo, acesso rápido ao crédito rural para a compra de equipamentos e ainda ao seguro rural. No momento em que ele for adquirir equipamentos de irrigação ou serviços voltados para a implantação de projetos de irrigação, ele ter um desconto em torno de 9,25%, que é exatamente a não cobrança do PIS e CONFINS. A ideia com a nova política nacional de irrigação é incentivar o uso da água e energia de forma eficiente e sustentável para produzir mais em áreas cultiváveis já existentes. Nós podemos falar em 300% o aumento dos índices de produtividade a partir da irrigação. E a principal condição, que é a diretriz estratégica da lei, que é a eficiência do uso da água. Então, buscar equipamentos, buscar instrumentos que valorizem esse conceito de eficiência e sustentabilidade. Iniciar o ano sem dívidas. Agricultores familiares em situação de inadimplência vão ter a chance de negociar todas as parcelas em aberto. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Com a renegociação, os juros vão ser reduzidos a 2% ao ano. E os agricultores familiares vão ter o maior prazo para pagar o financiamento. Quem explica para a gente, está ao meu lado, é o diretor do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Dino de Castilhos. O que o beneficiário do crédito fundiário precisa fazer para ter essa renegociação da dívida? Ele precisa primeiro aderir a esse processo de renegociação e para ele aderir, ele basta preencher um formulário que está no site do MDA, no Sindicato Trabalhadores Rurais, na EMATER, pegar esse formulário e entregar esse formulário preenchido e assinado no agente financeiro. E por que o governo decidiu reduzir os juros cobrados? O governo está buscando dar uma viabilidade de pagamento, de condição de pagamento a esses pequenos agricultores. Então, tudo isso visa beneficiar e o adimplente também será beneficiado. Da mesma forma que a gente vai beneficiar o que está com dívida, o que está pagando em dia também vai ser mais beneficiado ainda. Como fica o prazo do saldo devedor desse agricultor? O prazo dele, isso é muito importante, vai ser ampliado. Ele, para cada parcela que ele deve, ele vai ter um ano a mais de pagamento. Então, se ele deve cinco parcelas, ele vai ter o financiamento dele estendido por cinco anos. E eu gostaria de ressaltar que a adesão deve ser feita até 28 de março. E qual que é o balanço desse programa de crédito fundiário? Por que ele é tão importante? Esse programa é importante porque é um programa de acesso à terra. E como ele permite a aquisição do imóvel rural, aquele produtor que não tem terra, ou que é poceiro, ou que é arrendatário, meeiro, e que o sonho dele, da família dele, é ter a terra, com esse programa ele muitas vezes vai conseguir permanecer no município que ele quer e ter o sonho de poder ter a terra e cultivar nessa terra para o sustento seu e da sua família. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o agricultor que quiser fazer essa renegociação tem um prazo até o dia 28 de março para fazer a adesão. Basta procurar o banco onde ele assinou o contrato. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. As vendas do comércio varejista em novembro do ano passado cresceram 0,3% na comparação com o mês anterior. Em relação a novembro de 2011, o volume de vendas variou 8,4%. De acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE, no acumulado do ano, as vendas no varejo cresceram 8,9%. Entre as 10 atividades pesquisadas, 5 registraram taxas positivas. O destaque ficou com a venda de artigos de uso pessoal e doméstico com alta de 4,2%. A redução média de 20% na tarifa de energia elétrica começa a valer a partir de fevereiro. E a indústria e os consumidores já estão fazendo as contas para saber o que vão economizar na conta de luz. No micro-ondas para aquecer o leite. No liquidificador para fazer a vitamina. A energia elétrica é a aliada de todas as horas. Maria Denise que o diga. Casada e com uma filha já adulta, ela gasta em média 105 reais por mês em conta de luz. Com a redução na tarifa, fez as contas e viu que vai economizar 17 reais por mês. Segundo ela, vai dar para cuidar melhor do jardim. Afinal, o cortador de grama consome muita energia. É um dinheiro bom, né? Porque tudo que vem de bom para a economia, para a gente é bom, né? Eu posso usar em outras coisas, né? Os consumidores residenciais não foram os únicos beneficiados com a redução na tarifa da conta de luz. O desconto vale também para as indústrias, como esta fábrica de móveis, que gasta cerca de 5 mil reais por ano em energia elétrica. As máquinas de corte e de acabamento ficam ligadas em média 8 horas por dia, sem contar os equipamentos de informática. A redução da tarifa para o setor industrial poderá chegar a 28%. Para o administrador da fábrica, com a redução da tarifa de energia, o desconto para o cliente poderá ser maior. Essa redução pode vir a acarretar um desconto melhor, um prazo até especial para o cliente. Tudo que reduz custos para a empresa pode vir a acarretar um preço mais baixo para o cliente, na questão dos móveis. Os nossos produtos tenderão a se tornar mais baratos, mais acessíveis. E não só para o consumidor interno, para o consumidor brasileiro, mas se tornarão mais competitivos em relação aos nossos concorrentes externos. Ao planejar uma viagem para o exterior, é preciso estar atento às regras do país escolhido. Grande parte dos destinos exige certificado de vacinação internacional dos visitantes. Período de férias é tempo de aeroportos lotados. E antes de viajar para o exterior, o passageiro não pode se esquecer de providenciar o certificado internacional de vacinação e profilaxia. O documento é uma carteirinha com padrões internacionais que indica as vacinas já tomadas pelo viajante. Quem não segue esse procedimento pode ter a entrada negada no país de destino. Atualmente, a única vacina exigida para viagens, turismo, para pessoa que não vai residir no país, mas que vai lá conhecer, vai lá para uma convenção, vai estar aquela passagem de até três meses em geral, é a vacina contra a febre amarela. Essa vacina tem que ser feita no mínimo dez dias antes da viagem, que é o período que a vacina leva para trazer proteção para o viajante. E essa vacina deve ser registrada no certificado internacional de vacinação, para que os países possam conferir. Lá é um modelo que foi pactuado entre os países. No posto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Aeroporto Internacional de Brasília, os funcionários atendem cerca de 300 solicitações do certificado por dia. O atendimento é rápido e o documento sai na hora. A própria agência de turismo, quando fomos comprar o pacote, foi informada da necessidade de ter a vacina de febre amarela. Então a família toda tomou a vacina na rede pública e fizemos o cadastro da Anvisa. Hoje viemos ao aeroporto e em cinco minutos resolvemos tudo. Tiramos o cartão internacional, estamos prontos para viajar. Eu não sabia da carteirinha. Eu achava que a mesma carteirinha azulzinha valia para apresentar no internacional. E eu descobri ontem com a minha colega que teria que trocar, que a gente teria que pedir a carteirinha internacional. Eu fui na internet e procurei onde tinha um posto, onde tinha tudo, aí liguei e aí resolvi vir hoje. Aqui no posto de atendimento da Anvisa não são aplicadas vacinas. Por isso, depois que o viajante tomar a dose lá no posto de saúde, ele deve trazer a carteirinha de vacinação para que o funcionário da Anvisa passe as informações para esse certificado internacional. É esse documento que deve ser apresentado em uma viagem internacional. Primeiro, o turista brasileiro deve fazer o cadastro no site da Anvisa e, em seguida, ir ao posto da agência com a carteira de vacinação e um documento oficial com foto. A certidão de nascimento é aceita no caso de menores de idade. É indispensável a presença do viajante durante a emissão do certificado internacional de vacinação. Acontece ainda muitas vezes em que a pessoa chega com os dados do cartão de vacinação incorretos. Falta a data completa da vacina e o lote da vacina. Sem isso, não é possível se emitir o certificado internacional. A pessoa, então, tem que voltar ao posto de saúde para que o posto corrija esses dados. É bom ficar atento, né? Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto